Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Tronox. Aqui nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quero Dividendos, e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. A empresa de hoje é a Tronox. Com cerca de 7 mil empregados, distribuídos em 6 continentes, a Tronox é a maior produtora de dióxido de titânio do mundo. Está listada na bolsa de Nova York, sob o título Trox. No Brasil, a Tronox atua em 3 unidades, a mina do Guaju, em Mataracá, Paraíba, a fábrica de dióxido de titânio, em Camassari, Bahia, e o escritório comercial na cidade de São Paulo, que atende a demanda de clientes da América Latina. A Tronox minera e processa minério de titânio e o Menita, Zirconita, dentre outros, e produz pigmento de dióxido de titânio e materiais de titânio de alta pureza. Os produtos da empresa adicionam brilho e durabilidade a tintas, plásticos, papéis e outros produtos do nosso dia a dia. No Status Invest, cotação de fechamento de ontem, 25 de maio, R$ 70,50, mínima em um ano de 19,20, máxima R$ 70,60, ou seja, está muito próximo da sua máxima. O Dividend Yield é de 1,25% nos últimos 12 meses, onde apresenta extraordinária valorização de 215,01%. Pagamento em dividendos no montante de R$ 10,6 milhões, o que proporciona R$ 0,36 por ação, seja ordinária ou preferenciais classe A ou B. Ação ordinária, CRPG3, preferencial classe A, CRPG5, de melhor liquidez, fornece nossos indicadores do Status Invest, e preferencial classe B, CRPG6. A data com será o dia 31 de maio de 2021, próxima segunda-feira, dá tempo de participar, com a data X, 1º de junho de 2021. Pagamento até o dia 10 de junho de 2021. E esse pagamento de R$ 0,36 em relação à cotação de R$ 70,50, proporciona para a ação preferencial B um rendimento Yield pontual de 0,52%. Mais informações sobre a empresa no www.tronoxri.com.br Aqui o histórico de pagamentos de proventos 2017-2021 com dados do Status Invest. Em 2017, a Tronox pagou R$ 0,42 em proventos, R$ 10,49 a cotação, 4% de dividend yield. Já em 2018, pagou R$ 4,74 com a cotação R$ 27,82, 17,06% de yield. Em 2019, pagou R$ 0,76 em proventos, R$ 24,88 a cotação, 3,07% de yield. Em 2020, R$ 0,13 em proventos, R$ 34,65 a cotação, 0,40% de yield. E em 2021, R$ 1,10 em proventos pagos ou já anunciados, R$ 70,50 a cotação, 1,57% de dividend yield. O que notamos em relação ao pagamento de proventos, mais que 10 vezes crescimento aqui de 2017 a 2018, saindo dos R$ 0,42 para R$ 4,74, maior valor da série, talvez aqui tenha tido algum não recorrente, até pelo dividend yield que vamos comentar. Em 2019, caiu bastante para R$ 0,76, menos de R$ 1,00 pessoal. Em 2020, continuou caindo para R$ 0,13, que é o menor valor absoluto dessa série. E em 2021, voltou a crescer quase 10 vezes superior a R$ 1,10, superando aí, só perdendo, superando os anos anteriores, perdendo apenas para 2018, que foi o maior valor. Já a cotação, crescente 17 a 18, saindo dos R$ 10,00 para R$ 27,00, caiu um pouco em 2019 para R$ 24,00, mas depois entrou numa crescente até 2021, saindo dos R$ 24,00 para quase triplicar R$ 70,50, maior o valor de cotação dessa série. Já o dividend yield, crescente 17 a 18, mais que 4 vezes superior, saindo dos 4% para R$ 17,06, maior o dividend yield dessa série, o fechamento de 2018. Caiu bastante em 2019 para 3%, continuando caindo em 2020 para 0,4%, menor o valor da série, como também o valor absoluto. E em 2021, voltou a crescer quase 4 vezes superior a 1,57% de dividend yield. Mas sempre lembrando que o pagamento passado não é garantia de pagamento futuro, e o dividend yield não deve ser utilizado de forma isolada, mas em conjunto com outros indicadores em vossas análises. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Tronox, a antiga cristal. Com certeza aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também no nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. E para participar do grupo do Telegram é muito fácil, existe um link na descrição do vídeo, é só clicar e você ingressa no nosso grupo do Telegram. Também se cadastrando no RI da Tronox, área de relacionamento com investidores, cadastrando seu e-mail, passa a receber mensagem com informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, e já deixe seu like pessoal, assim você ajuda o crescimento do canal, e nos estimula sempre a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, e nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos, e não esqueçam os comentários e sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente quarta-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.